O governador Wilson Lima assinou no dia 19 de março o decreto que suspende pelo prazo de 15 dias as atividades em academias de ginástica e similares em todos os municípios do Amazonas. A medida que foi estendida tem como finalidade evitar a transmissão em massa do coronavírus, onde há uma possível aglomeração. Nesta segunda-feira, o comércio de Manaus reabriu gradativamente, mas os serviços oferecidos pelas academias continuam suspensos. Que a academia faz a promoção da beleza e da estética, isso sem dúvida nenhuma. Pessoas bonitas são muito mais felizes. Você que vai voltar para o seu ambiente de academia, volte despreocupado. Nós já cuidamos de você há muito tempo. A atividade física vai ser sempre a melhor maneira de você conduzir a sua vida. De acordo com o decreto, a reabertura das atividades comerciais na capital é dividida em quatro ciclos. O primeiro a partir do dia 1º de junho, o segundo no dia 15 deste mês, o terceiro no dia 29 de junho, e o quarto a partir do dia 6 de julho. De acordo com o governo, o avanço para cada etapa do ciclo dependerá da curva de casos do coronavírus na capital. Os profissionais de educação física que estão previstos a retornarem no terceiro ciclo pedem uma revisão do documento e desejam o retorno das atividades ainda no dia 15 deste mês. Nós fazemos agora um apelo final às autoridades e que a população também possa nos ajudar e pressionar para que esse decreto que está programado para o dia 29, que ele possa retornar um pouco mais, recuar um pouco mais. Acredito que até o dia 15 de junho é consenso com todos os outros gestores de academias aqui de Manaus de que estaria uma data ideal para que nós possamos nos preparar para essa retomada das atividades. A utilização dos equipamentos nas academias já seguia um padrão rigoroso de higiene antes mesmo da pandemia. O alvará de funcionamento exige a fiscalização da Anvisa. Por conta disso, os educadores físicos se sentem aptos a trabalhar neste momento. Eles desenvolvem serviços voltados para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos usuários. Então nós já tratamos de pessoas que já vêm por indicação médica. Então nós devemos levar em consideração essas pessoas que estão paradas durante esses três meses sem a prática de exercício e estão aumentando muito mais os seus problemas dentro de casa. Nós fazemos um apelo para que esse decreto seja revisado, seja retificado, para que as academias de educação física possam cumprir o seu papel junto com a população o mais rápido possível, junto com o comércio em geral, para que nós possamos, como profissionais de saúde, levar saúde nesse momento tão necessário.